E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, seja bem pra mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos responder umas perguntinhas de vocês sobre o universo de Zetibel, beleza? Sempre prestem atenção na comunidade do canal aqui que eu tô sempre fazendo um post pra vocês mandarem suas previsões do capítulo, ou mandarem suas teorias pra gente morar nesse vídeo e sempre conversar sobre o universo de Zetibel, beleza? Eu sempre aviso também quando que vai ter capítulo, então sempre dá uma olhada na comunidade do canal, beleza? Lembrando rapaziada, vamos deixar aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos nessa! O Eduba fez a seguinte pergunta, sobre o que exatamente o antigo rei, abre parênteses, o pai do Gash, fecha parênteses, e o livro de poderes conversaram no último Gash Café? Primeiramente, pra quem não conhece, o Gash Café é um outro universo que o Makoto criou para fazer os personagens conversarem entre si, e também é pra ele divulgar algumas coisas porque ele quer que os fãs saibam sobre a obra original, sabe? Então no Gash Café o Makoto consegue dar informações importantes pra gente sobre o universo de Zetibel. Às vezes é só palhaçadinha, né? Mas às vezes tem mais coisas importantes. Como o Gash Café de número 16 foi um dos mais importantes de todos. Porque aqui o Dawan, o pai do Gash, ele pergunta muitas coisas importantes pro livro de feitiços. Primeira coisa, o livro ele se comunica passando de páginas, tá ligado? Ele pergunta assim pro Dawan Bell, como foi ele governar o mundo demônio por mil anos? E ele fala que durante esses mil anos houve muita tristeza e muita dor, mas também houveram muitos momentos felizes durante o seu governo. O livro também revela que eles possuem meio que uma espécie de sentimento também. O Dawan, ele fala que o livro, eles só estão usando os Mamosos e nada mais, mas o livro fala que eles também se importam com os Mamosos e também quando eles são queimados, eles meio que sofrem, eles sentem uma dor quando eles são queimados também. Então, meio que um livro como se fosse um ser vivo também, sabe? É isso que ele meio que deixou no ar. E por último ali, mais importante, o Dawan perguntou por que os Mamosos têm que passar por essas provações. Porque, por exemplo, se o Mamoso, como o Clear Note, conseguisse vencer a batalha Mamosos, tivesse vencido o Ghast, ele teria destruído o mundo demônio. Mas ainda bem que foi o Mamoso que não queria fazer isso, então ele pergunta por que a gente tem que passar por essas provações. O livro não dá nenhum detalhe, ele fala pouquíssimo sobre isso, mas ele fala algo muito importante. Ele afirma calmamente que era natural que uma questão específica surgisse novamente, mas não pode contar todos os detalhes devido à complexidade geral do raciocínio. Mas ele responde simplesmente dizendo que eles gostam de demônios e humanos. Basicamente, o que o livro falou é que se ele contasse a verdade para o rei, o rei não ia entender, sabe? O rei talvez ia chamar ele de maluco, ou o cérebro do rei não ia conseguir compreender o que foi dito, sabe? É tipo hoje em dia, se a gente não entende algo, a gente sempre joga para o parado normal. Ah, isso foi Deus, sabe? Então, basicamente, é isso que o livro está falando. Existe um ser, aparentemente, isso é a teoria, né? Existe um ser que controla tudo, só que como é algo espiritual, algo que não dá para explicar pela lógica, ele fala que, pô, é uma alta complexidade, tá ligado? Nem tem como eu te explicar. Mas basicamente a gente gosta de demônio e humano, tá ligado? É basicamente isso, tem mais coisas ainda que eles comentarem, então eu recomendo você estar livre, só jogar no Google aí, Guest Café 16, que você já pega tudo traduzido. Mas é bem legal esses Guest Café que o Makoto faz. O Mateca lhe perguntou o seguinte, além de Mamu dos Antigos e seus parceiros, será que teremos um vislumbre de como os outros personagens humanos estão? Tipo os amigos do colégio e os pais do Keomaru. Quem eu mais gostaria de ver era a Naomi. Claro, eu gostaria também de ver a Naomi, ver o pessoal da antiga do colégio do Gil, tá ligado? As pessoas que ele encontrou ajudando e tudo mais na primeira história. Mas a gente tem que entender que essa nova história tá com um ritmo muito diferente, sabe? Aparentemente essa história não vai ser tipo o Zetbel 1, que teve muitos arcos, sabe? Teve o arco ali, pra gente entender como funciona a Batalha Mamodo, teve o arco de Sofis, teve o arco de Faldo, teve o Festival do Rei. Eu acho que o Zetbel 2 vai ser só um arco inteiro, sabe? Do Beliel. Quando eles destruírem o Beliel, que deve ser o vilão final, aí talvez possa acabar, não sei se o Makoto vai criar mais coisas, sabe? Mas tudo indica, vai ser só isso, sabe? Então, eu não sei se tem espaço pra mostrar como cada um tá, sabe? E cara, essa é a única oportunidade que eu vejo, porque o Gersh, o Keomaru e até a própria Megumi vai aparecer agora, estão no Japão, tá ligado? E todos os amigos do Gil praticamente moram no Japão, os seus pais também. O pai do Gil morava na Inglaterra, né? Mas ele pode ter se mudado com a mãe dele e tudo mais, então... Só pra deixar os fãs da primeira obra felizes, tá ligado? Pra ver personagens que todo mundo gosta, então... Pode ser que depois de nessa batalha, o Makoto apareça mostrando, ó, os amigos do Keomaru estão trabalhando em certo lugar, a Nao Rumi pode aparecer com aquele aspecto dela ainda, eu acho que ela continua ainda bem brava contra o Gersh, assim, pode ser que o Gersh ainda tenha medo dela, né? Mas eu acho que vai ser uma coisa rápida, sabe? Eu acho que essa nova pegada de Zetibel é mais diferente do que a pegada de Zetibel 1. O Danilo Jesus fez a seguinte pergunta, será que depois de passar desse arco, podemos ter batalha entre mamodos novamente? Tipo, mamodo de um outro universo? Então, Danilo, primeiro a gente tem que ter certeza se existe mesmo um outro mundo, sabe? Até agora a gente sabe que existem dois mundos, o mundo humano e o mundo demônio. Só que, aparentemente, esses invasores estão vindo de um outro lugar, sabe? Então, se confirmar mesmo que existe um outro mundo, aí eu concordo perfeitamente. Pode existir outros mamodos de outros mundos, aí... Tá liberado, tá ligado? Mas até confirmar que existe um outro mundo, eu ainda não aceito muito essa hipótese de existir um multiverso e outras coisas, sabe? Mas agora, entre batalha entre mamodos, pode acontecer sim. Pode ser que o Beliel ressuscite mamodos antigos, sabe? E faz os mamodos que a gente conhece, hoje em dia, lutarem contra esses mamodos antigos, sabe? Pode ser que tenha algo assim. Mas uma batalha mamodo novamente, eu não acredito, sabe? Ele pode fazer um mini arcozinho de uma batalha, ok? Mas eu não acredito que vai ter mais um arco gigante de queimar o livro, pressionar o rei. Eu acho que isso já acabou, sabe? Só se o Makoto quiser fazer um Zet Bell 3 mil anos depois com a nova batalha mamodo. Aí tudo bem, sabe? Mas é coisa de 30 anos no futuro, tá, rapaziada? Isso aí é muito, muito depois. Porque como o Makoto tá trabalhando só agora em Zet Bell 2 e só sai um capítulo por mês, vai demorar muito, aparentemente, pra essa obra acabar. E o Shuto, pra 2030, talvez, acabe em Zet Bell 2. Tem coisa pra o Makoto trabalhar aí. E se ele quiser fazer um Zet Bell 3, fazer mais uma batalha, vai demorar muito ainda, sabe? O Edsoft fez a seguinte pergunta. Você acha que algum mamodo relevante realmente morreu nessa continuação de Zet Bell? Cara, no comecinho de Zet Bell 2 a gente já viu o mamodo morrendo ali, que foi apresentado. O Zig já morreu ali rapidão. O Ren, o Ted e a Xerish quase morreram também pro Aig. Eles ficaram gravemente feridos. A gente descobriu que a Zelly e o Omo morreram. E o Gash precisou sacrificar pra ressuscitar eles. Então, pô, o Makoto tá trabalhando de uma forma muito mais visceral, sabe? Tá morrendo muita gente. Então pode sim, no futuro, morrer gente. Agora eu acredito que todos os mamudos estão... Pelo menos que a gente conhece, de relevante assim, deve estar suave. Brago, Bari, Elzador, tá ligado? Até esses mamudos que não aparecem tanto, eu acho que tá suave. Mas eu acredito sim, que no decorrer da história vai morrer muita gente importante, sim. Pra ter uma carga emocional, sabe? Eu não acho que vai todo mundo vencer todas as batalhas. Por exemplo, antes do Gash lutar contra o Beliel... Será que quem for lutar contra o Beliel? Eu acho que só o Gash vai derrotar o Beliel. Então, se alguém tentar derrotar o Beliel antes, provavelmente alguém vai morrer, tá ligado? O próprio Zinho pode se sacrificar pelo Gash, sendo uma redenção dele. Ou algum outro mamudo, mas... Por enquanto, agora eu acho que tá todo mundo bem. Mas, na continuação, no futuro, eu acredito sim, que vai morrer muitas mamudos importantes. O Lucas fez a seguinte pergunta... Quantas músicas tem na série de Zet Bell? Em termos de trilha sonora, cara, o Zet Bell tem mais de 100, mano. Tem muitas trilhas sonoras, porque eles criam trilhas sonoras pra cada personagem, sabe? Então, aparece a Tio, toca uma trilha sonora diferente. Aparece o Brago, toca uma trilha sonora diferente. A outra do Gash, tem uma trilha sonora diferente. Cada mamudo que aparece, eles meio que criavam uma mini trilha sonora rapidinho, sabe? Praticamente, quem fez todas elas foi o Kootani. Ele é um músico muito, um compositor muito incrível. Ele é mais conhecido por fazer as trilhas de games e tudo mais, de vários animes. Mas aí, o que ele ficou mais conhecido mesmo foi de Zet Bell e o Godzilla. Ele fez as trilhas praticamente dos dois. O Pening, se eu não me engano, só tem duas. Ending tem várias, tá ligado? Mas agora, se você tá perguntando sobre as músicas dentro da série, dos personagens musicais, praticamente todas são do Folgore e do Kenshomi. Aí são várias e várias músicas, tá ligado? Mas o que bombou mais, o que é mais famoso ali dos dois é o Folgore, é o Homem de Aço, né? Toda hora que o Folgore toma um poder de alguém, ele cai no chão, o Kenshomi começa a cantar essa. E o Shishu Omoji, que é a canção principal do Folgore, tá ligado? E ainda existe Mamodos que tem magias de música, tipo Yopopo, sabe? Então, é muitas, tem muitas coisas musicais. Agora no Zet Bell 2, o Mako também criou uma música totalmente estranha no mangá ali no Kenshomi. Deve ficar muito legal se sair um anime, aí a adaptação e tudo mais com a música fica legal. Mas no mangá fica meio estranho. Mas de músicas são essas que eu vou lembrar agora, mano. E pra finalizar o Animes e Teorias, fez a seguinte pergunta. Eu tenho uma dúvida. Eu comecei a assistir há pouco tempo o seu canal e queria saber se vale a pena começar a assistir Zet Bell desde o começo. Então, cara, vale sim. Zet Bell é uma obra muito legal. Mesmo se você não curte Shonen ou Poderzinho, assiste só pela comédia. Você vai se divertir, tá ligado? Mesmo se você não quiser prestar atenção na história, só quer se entreter, você vai se entreter demais. Zet Bell é muito divertido, tá ligado? Mas se você quiser mesmo acompanhar a obra, pra acompanhar Zet Bell 2 e tudo mais agora, eu recomendo o mangá, sabe? O mangá, ele vale mais a pena porque o anime, ele primeiro não tem um final. Ele vai ter um final ruchado ali, mas não é um final certo porque a história ainda continua. Só que não adapta no anime, tá ligado? Então, eu recomendo se você quer mesmo acompanhar Zet Bell 2 e ainda continuar acompanhando Zet Bell, ir para o mangá. Porque acontece as coisas mais canônicas até. No anime tem muito filler e tudo mais. Tem muitas coisas que não... Eles mudam, tá ligado? O arco de falda, praticamente, depois do finalzinho ali, é praticamente todo mudado. No mangá é outro arco, sabe? Então, tem muitas coisas muito diferentes do mangá e do anime. Posso até fazer um vídeo dessas diferenças no futuro, se vocês quiserem. Mas, eu recomendo você acompanhar o mangá, se você quiser mesmo acompanhar Zet Bell. Mas o anime de Zet Bell é muito legal. Mesmo tendo essas mudanças do anime e do mangá, o anime não chega a ser ruim, sabe? O anime é muito legal. Eu recomendo sim você assistir, que você vai gostar bastante, mano. E é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo sobre Zet Bell. E nos vemos no próximo vídeo.